Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus E hoje eu vou estar ensinando vocês a como vocês vão Baixar aí o Crossfire Rapaziada, sem mais enrolações Não é do meu engenheiro fazer isso, certo? Primeiramente eu vou abrir o Google Vou ensinar vocês de duas maneiras A como vocês vão conseguir baixar aí o O Crossfire Vem aqui no Google, aperta CFM.QQ Primeiro link Aqui ó, vai tá lá CFM.QQ, primeiro link Vocês vão apertar nele, certo? Vamos esperar Vamos esperar carregar aí Aí pronto, carregou Aqui ó, vocês vão traduzir pro português Fica mais fácil Agora, o que vocês vão ter que fazer aqui? Tá vendo em cima? Tem dois botões em amarelo Tem um no seu canto esquerdo Que parece um F E no seu canto direito Que parece um A Vocês vão apertar Nesse que parece um A E vão esperar carregar A internet está um pouco lento aqui, né? Mas dá pra explicar bem direitinho pra vocês aí O que vocês têm que fazer Pronto Veio pra essa página aqui, certo? Vindo pra essa página aqui Vamos esperar carregar Porque o site é pesado Aí, pode ver que tá todo em português Todo em português, troca, ó Todo em português aí, ó Todo em português E agora, gente? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte Caraca, tá muito lento, velho Olha aí, ó Vocês não estão vendo aqui, ó Mas aqui no lado direito No lado direito, na parte de cima Vai ter um botão É porque minha internet está lenta Vocês vão apertar Vai recarregar pra cá Vindo pra cá Vocês vão esperar Tem que esperar Não tem ponto de correr E bora lá Porra, a internet está muito lenta aqui Quer mesmo? Ah Aí, ó E apareceu a parte de fazer download Eu não vou fazer o download Porque eu já fiz, certo? Mas vocês fazem aí o download A segunda forma de vocês estarem baixando Vem aqui no Google Vamos limpar, certo? Limpando Vem aqui Tap, tap Aqui, ó Download É só vocês fazerem o download aí Do tap, tap Certo? Depois vocês vão lá No aplicativo do tap, tap Já baixado E instalado Vão lá Pesquisa Pesquisa E vão colocar Crossfire Crossfire Legends Aí, rapaziada E esse é o primeiro Tá aparecendo play pra mim Porque eu já tenho baixado Vocês baixem aí E joga Fechou, tropa? Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Ativa o sino